Falando um pouco de economia, mercados que comercializam produtos próximos ao vencimento, os populares vencidinhos, viram alternativa em meio à alta da inflação. A reportagem a seguir é de Camila Yunis. Ainda que no mês de maio a inflação tenha tido uma desaceleração, a alta acumulada de 11,73% em 12 meses pesa no bolso da população. A cesta básica teve um aumento de 67%. Neste momento, os vencidinhos, como são conhecidos os mercados com produtos próximos ao vencimento, parecem uma boa solução para os brasileiros, já que eles cobram um valor menor do que os mercados tradicionais. Este, na Zona Leste da capital paulista, foi aberto durante a pandemia e alguns produtos chegam a ser vendidos pela metade do preço. Com o aumento do valor do trigo, o pão também teve um crescimento expressivo no preço. Para a gente ter uma ideia, nos supermercados comuns, o preço do pão de forma chega em torno de 12 reais. Aqui, neste vencidinho, o pão de forma está custando cerca de R$ 4,99. Os iogurtes também são produtos que saem bastante, como explica a empresária Renata Rodrigues. Os iogurtes geralmente são com prazos mais curtos, mas são produtos de consumo imediato, né? Para uma família grande, gente que tem crianças em escola, os lanches da semana, que sai bastante. Principalmente pãozinho, o pessoal que mais procura aqui, porque pão é muito caro, né? Muitas pessoas têm receio de ingerir alimentos próximos à validade. O prazo de vencimento serve para avisar o cliente que o produto vai perdendo os nutrientes com o passar do tempo, o que não significa que depois que passa a data de validade, ele não possa ser consumido. O médico especialista em nutrologia, Gustavo Feil, explica que esses alimentos podem ser ingeridos, mas o consumidor deve ficar atento a algumas questões. Quando ele passa do tempo de consumo, ele acaba tendo uma perda dos nutrientes. Não quer dizer que o alimento vá trazer algum malefício para o paciente ou para a pessoa que vai ingerir. Mas sim que o alimento não traz os nutrientes que está lá dito no rótulo que ele vai trazer. Entende? Então, estou com um iogurte, um exemplo, que vai vencer amanhã. Eu vou consumir esse alimento? Ele não vai me fazer mal. Mas os nutrientes que ele poderia me trazer, quando ele estava recém-feito, recém-produzido, vamos dizer assim, é diferente dos nutrientes que ele vai passar agora. O especialista diz que os estabelecimentos também precisam ter cuidados redobrados com relação à conservação dos produtos. O maior cuidado que os estabelecimentos que vendem alimentos perecíveis ao consumidor é sempre colocar o que está próximo ao vencimento, ofertar para o indivíduo. Então, sempre colocar na frente para que ele seja vendido, para que seja consumido antes. E todos que estão, que precisam de refrigeração, que a temperatura seja adequada. Porque o alimento, cada alimento depende de uma temperatura. Uma temperatura a mais pode prejudicar um alimento ou a menos pode prejudicar outro. Então, assim, é muito importante saber que tem que ter a parte do leite, um exemplo, a parte do iogurte, a parte do requeijão, a parte da manteiga. E todos eles têm que ter uma refrigeração adequada ao tipo de alimento que está exposto. A proposta de vender alimentos perto do vencimento também pode ser uma opção para evitar o desperdício de comida. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o brasileiro desperdiça cerca de 60 quilos de comida por ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.